Galeras, agora eu vou falar pra vocês do último livro que eu li, ou que eu joguei, da série Fighting Fantasy, que é esse aqui. Sangue de Zumbis. Cara, esse livro é bem diferente dos outros, primeiro porque ele é um livro mais novo. Os jogos, normalmente os livros do Fighting Fantasy, são lá da década de 80 e esse aqui foi escrito em 2009 pelo Ian Livingston. Os Fighting Fantasy são escritos pelo Ian Livingston ou pelo Steve Jackson, que são dois parceiros que escreveram várias e várias aventuras dessas, são dezenas e dezenas dessas aventuras. E o Ian Livingston falou assim, cara, em 2009 a galera estava pedindo, todo mundo muito envolto de zumbis, estava no auge de Walking Dead e ele sentiu que os fãs de Fighting Fantasy estavam querendo e estavam pedindo até pela internet pra ele um livro desse. Ele falou assim, bom, vou fazer. E a gente encontra alguns elementos diferentes aqui. Primeiro, a imagem, as imagens que a gente encontra em poucas páginas aqui, desses livros, elas são imagens mais novas, porque se você for comparar, tá muito evoluído esse estilo de desenhar com aqueles desenhos que a gente vê nos livros de 1980. Então, o ilustrador fez um trabalho muito competente aqui nesse livro Sangue de Zumbis. E o livro é mais ou menos o mesmo esquema, que você vai fazendo as suas escolhas, só que aqui é muito mais baseado em itens, nas suas armas e também em combate. Então, as suas decisões não tem tanta importância assim, as suas decisões morais ou decisões de história, não. O que mais importa aqui é a parte do combate, que funciona mais ou menos assim. Você, digamos, tem uma arma, tem um monte de arma diferente. Cada arma tem um tanto de dado que você joga, tipo 1d6 mais 1, 1d6 menos 3. Você começa só com a sua mão e, na verdade, 1d6 menos 3, quando você tenta acabar com um zumbi com uma mão só. Mas, para eu deixar o exemplo mais simples, digamos que você tem lá um machado que é um d6, a sua arma. Então, você encontra 6 zumbis. O que acontece? Como que é o combate? Você joga o dado. Se você tirar 6, você matou os 6 zumbis, pronto, não levou nada de dano. Se você tirar 5, você vai matar 5 zumbis, vai sobrar 1 e esse 1 zumbi te dá 1 de dano. Entendeu? Você tirou 4, então, você mata 4 zumbis, sobram 2, eles te dão 2 de dano e você daí continua jogando os dados. O combate é mais ou menos assim e você vai pegando várias armas e vai deixando mais fácil, mais difícil. Tem granada também, que além de você conseguir jogar e tirar bastante dano, tem algumas partes no livro onde você tem que usar granada. Então, é bom você sempre ter as suas granadas por perto. E a parte de itens aqui é muito grande, cara. Tem uma infinidade de itens. Às vezes você nem sabe se vai precisar ou não, mas você pega os itens. Às vezes você tem que comprar uns itens que você não vai precisar também. Tem uma parte de compra, porque você tem dinheiro em dólares no livro que você vai encontrando. Em determinados momentos, você acaba comprando alguns itens que você acha que pode ser importante para a sua jornada. Então, isso é interessante, porque você fala assim, Putz, será que eu vou usar mais um barbante ou vou usar mais um anzol? Putz, daí você fica pensando, cara, será? Daí você acaba tendo que escolher um, porque você não tem dinheiro suficiente para comprar todos os itens que o vendedor tem. E você vai lá, compra um item que não precisava e no final do jogo você precisa de um anzol. É tenso. E uma coisa interessante que o autor falou é que ele estava pensando em fazer uma aventura atual, porque esse livro passa nos dias de hoje. Só que ele não queria colocar você correndo atrás de zumbis no shopping center ou no centro da cidade e tal. Ele queria ainda manter esse aspecto medieval, porque o Ian Livingston escreve praticamente só aventura de fantasia medieval. Daí, como que você chega no lugar onde se passa o livro? Você é um cara, um arqueólogo, que está fazendo algumas pesquisas por vários países pequenos da Europa e quando vai investigar umas tumbas de um castelo, daí você é raptado. Isso é o comecinho do livro, tá? Você é raptado e está preso lá dentro do castelo nos dias de hoje. Só que daí ele fez esse esquema para você ficar mais ou menos ambientado num cenário medieval. Então, esse sim é um livro interessante para quem gosta de fighting fantasy, principalmente para quem gosta da parte de combate e quem quer fazer o gerenciamento de itens, porque as suas escolhas não interferem tanto. Você tem que explorar muito e combater bastante, ter bastante sorte no dado também, porque esse livro tem vários momentos de morte do personagem, muito mais do que os livros normais da série fighting fantasy. Então, fica preparado para lutar com o zumbi do começo ao fim e não adianta ficar fugindo dos zumbis. Lógico que tem uns momentos no livro que aparece, sei lá, 26 zumbis. Então, é melhor que você consiga evitar isso. Mas eu acho que você tem que matar todos os zumbis para terminar o jogo. Eu não tenho certeza porque eu não consegui. Eu li várias vezes, acho que três ou quatro vezes, e não consegui terminar ainda. Então, eu tenho esse objetivo não cumprido. Beleza? Então, mais um livro da série fighting fantasy que eu estou fazendo análise para vocês. E semana que vem eu vou fazer mais uma live de um outro livro, no estilo livro-jogo, e sempre estou fazendo live no nosso YouTube. Então, fica atento lá no nosso YouTube, se inscreve no YouTube do Game Over, clica no sininho para ficar atento e ser avisado quando eu fizer live de livro-jogo, que é muito legal quando eu faço live de livro-jogo, que as pessoas estão no chat, elas que fazem as escolhas. Então, se mais pessoas querem ir para a direita do que para a esquerda, eu vejo lá de acordo com as respostas ao vivo da galera e jogo dessa forma com vocês. Beleza? E tem sorteio, cara. Ó, agora, aqui embaixo, vai ter como é que você faz para ganhar esse livro aqui. Eu fiz uma parceria lá com a loja RPG Mais Barato. Então, eles vão sortear para você. Eu vou fazer esse sorteio. Daqui uma semana, eu coloco no Game Over também quem foi o ganhador. Então, sorteio aqui embaixo para você ganhar esse jogo, livro-jogo, sangue de zumbis.